O sol é o bruxo da lente da churra de glória É, escondas e espantente do céu no chão, na cascada, na cascada E a alma é a voz da doida, que vai embora Suja, grandeza e alegria, que as mãos da voz do prudente patriarca Noé, 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 no inventor da uva E que todos os crementes jovens, crementes jovens, crementes jovens Somão da praga na chuva, tão verde, salvei a serra Pelo esplador ao sisinha, que desnou a boa terra Pra plantar minhas minhas E sai levando a família a ver Enquanto em bonança Curirá a maravilha, brilhá com a aliança Ora vai, a porta aberta E de repente, vacilante Surge lenta, longe, incerta Uma tromba de elefante E logo atrás, no morador De uma janela Aparece Uma cara de macaco Espírito desaparece Desaparece Enquanto em que as altas ficam Nas janelinhas do soco Dura de avós, amiga Dura de avós, amiga De todas as cabeças padrão Vem, ó, barará E desculpa de dentro E abenço